Oi, eu sou a Nina Supayo, eu tenho 16 anos, inclusive quase 17, que meu aniversário é dia 15 de outubro, só quem quiser mandar parabéns. Eu tenho um canal no YouTube já faz um tempo, mas eu não postava muitos vídeos e agora eu quero me aproximar um pouco mais de vocês pra gente se conhecer um pouco melhor. Então eu vou ficar mais presente aqui no YouTube, trazer mais vídeos pra vocês de vlogs, desafios e covers também. Recentemente eu fui pra uma viagem pra Abu Dhabi com o Now United pro bootcamp, foi indescritível, a melhor experiência da minha vida. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem saber sobre essa viagem e também ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. E é isso, vem me acompanhar na minha jornada.